O que é isso? É um monte de escantinho Olha lá Cuidado que ele quebra O que é isso? A para a casa A para a casa Para O que é isso? Sobrevive a nossa vida O que é isso? O seu fascista, o seu terror! O seu fascista, o seu terror!